Contratando, não tem empresas contratando, né? E assim, os músicos, eu acho que nunca na história de Floriano surge um movimento desse de um músico ir atrás, pedir ajuda. Por quê? Porque a gente sempre tem os fãs, vocês que gostam de festa, que vão nos nossos shows. A gente sempre fomos permitidos de trabalhar, né? E a gente sempre trabalhou sem precisar pedir nada, nem pedir nada. Mas o momento, infelizmente, nós estamos impossibilitados de trabalhar e não temos previsão. A música não tem previsão para voltar. Aqui é só quem primeiro para, quem por último volta, né? Enquanto o país não estiver, eu acredito que no mínimo, 50%, vamos voltar, vamos ser otimistas aí, imunizado, é muito complicado a gente voltar a trabalhar. Muito complicado. E aqui no nosso município também, nós estamos passando por um momento delicado, né? É um momento delicado, né? Eu até citei lá na reunião que... É triste saber que com um ano de pandemia, nós tenhamos ainda que ficar parados, porque hospitais não foram estruturados. Tempo tiveram para fazer isso. Mas fazer o quê, Temi? Nos resta aceitar ficar em casa, né? Então é o que eu peço para vocês. Fiquem em casa, gente. Porque a gente quer trabalhar. Mas para a gente voltar a trabalhar, a gente precisa da colaboração de todos vocês. O problema não é a fila do banco, o problema não é a música ao vivo no barzinho. O problema são as pessoas. As pessoas têm que ter empatia nesse momento, responsabilidade. Se você tem seu emprego, se você tem seu emprego de prefeitura, e você tem a sua comida na sua mesa, entendeu? Lembre que tem uma família ali que não quer auxílio. Eu não quero auxílio, eu quero trabalhar. Eu também. Entendeu? Lembre que tem alguém que quer trabalhar. Lembre que tem alguém que está lá no hospital, que quer respirar e não tem vaga. Então eu acho que as coisas só vão passar a ser diferentes, gente, quando todo mundo passar a falar a mesma língua. Eu sei que a população, a grande parte, está estressada, ao extremo, sabe? Porque é um ano já, gente, com esse negócio de ficar em casa, ficar em casa, sabe? Mas fazer o quê? Se o governador, se os órgãos públicos, se os políticos não equiparam os hospitais? Tempo tiveram, um ano tiveram, entendeu? O que nos resta é aceitar, gente. Muito bem. Então vamos todo mundo colaborar para que tudo isso passe logo, essa curva de Floriano passe logo, e a gente possa voltar a trabalhar com responsabilidade, porque é isso que a gente quer. A gente quer voltar a trabalhar, mas com responsabilidade, mantendo segurança nós profissionais e vocês que vão nos shows nos assistir. Muito bem. Gente, antes da internet, antes do WhatsApp da vida, esse rapaz aqui já mostrava os talentos através do show do Carrapeta, e com certeza ele faz parte do início dessa história. Renato, está feliz em ver o seu trabalho sendo dado sequência aqui por esses jovens? Rapaz, temos com a força de Deus que eles estão no caminho certo. O caminho é esse daí. E vamos, se Deus quiser, tudo vai dar certo. O Maurício admirava muito a sua banda, era o meu artista preferido. A Dani Armaria, eu vi ela trabalhando no armazém, saí e passei música, passei cantora, fiquei preocupado com a Dani. Pão de mel. Fiquei preocupado com a Dani. O nosso amigo Avelar, eu fiquei preocupado com ele quando ele saiu dos lojas. Eu quero lembrar de todas as bandas e todos os músicos do mundo, do rico ao pobre, do que já começou, do que vai começar. Se o seu dom é cantar, mesmo com a pandemia, cante em casa. Você vai poder comer o pé de rapadura em casa. Nunca pare de cantar. É, nunca pare de cantar. Um macarrão em casa, sardinha em casa. Mas, com certeza, que associação, eu mesmo, digo a vocês, eu nunca me preocupei em fundar associação. E nem sindicato. Porque eu já fundei tanta entidade, que hoje em dia, as pessoas não sabem do que eu fundei aqui. Então, eu sempre quis que alguém criasse. Eu me lembro da Associação Cultural de Floriano, na pessoa do professor Luiz Paulo. Eu me lembro da Associação dos Músicos, na pessoa do Antônio Zé. E eu toda a vida longe, fazendo por fora. Mas esse grupo começou do lado certo. Por isso que eu vim até aqui apoiar eles. Apenas apoiar. Não quero ser membro da diretoria, nunca, de nada. Nem na minha casa, eu não digo nada. Quem manda é a mulher. Eu cuido do mundo. Não tenho distância para ir. Uma moto. Mas eu quero dizer aos músicos, se tem alguém preocupado com eles, sou eu que não posso fazer nada. Nada, nada, nada. Posso dizer, gravar uma palavra, levar para os outros, colocar no ar, se quiser, que eu não vou pedir para botar. Posso até gravar no meu gravador, botar nos meus portais, minhas coisas. Eu não boto, vou mandar para alguém botar do mesmo jeito. Não sei se faz isso aí. E fico preocupado. Eu dizia para as pessoas, quando começou, que eu ia preocupar com todos os músicos do mundo. Então, a pessoa, quando perdeu o baiano, quando perdeu os cariocas, quando perdeu o floriano, barão. Quanto nós perdemos? Mas pela saúde, nós encontramos o caminho de se recuperar e dar a volta para o senhor e vencer. Agora, não se achar da seguinte maneira, se achar mesmo. Aquela primeira que fez a live, eu tinha raiva de live. Logo, eu não sei nem entrar. Se você quiser, eu estou no YouTube, eu não sei. Não sei nem chamar o nome. A live, né? Eu estou no Facebook, eu não sei nem chamar. O estudo do Maurício, a Lugia, eu não sei dizer o nome. Aí, eu não sei o nome. YouTube, o Estrú, o Estradã, o que eu chamo, certo que eu chamo, é YouTube e Flashbook. Eu não sei como é que entra, mas eu não sei, meus filhos sabem, eu não sei. Não tem um tempo. Ou eu vou fazer uma coisa, ou eu vou fazer outra. Eu sei abrir o meu telefone, receber a mensagem e mandar. Só isso, na marra. Mas com tudo isso que eu sei, eu dizia que não fazia a live de jeito nenhum. Eu ouvia a Dani falando. Ah, ela é feia, eu não sabia. Fazia, eu passava dizendo na rua, eu ouvia, achando bacana e tal. A live, a live. Quando foi um dia, chegou em minha casa o meu amigo Raulinho. Rapaz, faz o seu aniversário, bora fazer, bora fazer, bora fazer, bora fazer. Não vou, não vou, não vou. Depois, eles arrumaram, chamaram os colegas todos, os artistas, fizeram. Eu adoeci no dia do aniversário. Foi, lembra. Aí, eu dizia, é para fazer. Faça, faça, faça. Não sei se vou viver, não. Faça, ninguém fez. Eu vou depois de 40 dias. Olha, ô doença que, rapaz, a experiência é ruim, né? Acho que é bonita. E aí, eu voltei e fiz de lá para cá e endoidei. Hoje em dia, todo mês tem uma. Porque eu parei o show. Eu tinha um bocado de evento. Parei tudinho, ficou no planeta amarelinho. Resumir o quê? Todo mês, 20 de janeiro, festival brega. Já fiz a lava brega. Fevereiro, festival de dança. Dez dias depois, já fiz. Lá, eu e branco. Depois, agora, vem o exenejo. Aí, eu faço. Cada dia, mês um, para entregar o quê? Eu pago a despesa. Uma empresa dá 10 reais, eu recebo. Outro dá 20, eu recebo. Basta com 20 mil reais, eu recebo. Vai receber, aí pega e dá 1.900. Eu gasto mais 100 do meu bolso. É difícil, né? Aí, eu pago 2 mil de despesa. E o que dá da pessoa. Mais brincadeira. O que deu maior foi 1.800. Uma carreira de alimento que eu recebi, achei bacana, chegou, pela Tupi, 5 mil por causa do nosso e de mim. Isso. Foi a maior coisa que eu fiz. O restante é 200 reais, é 300, e eu não vou parar, não. O importante é que você está fazendo, né? Estou começando agora, então, vocês aí já começaram. Parte na frente. Maravilha, então. Gente, vocês permanecem aí, porque é o seguinte, eu vou encerrar essa matéria, vou fazer encerrar diferente da maneira como você faz. Eu quero todo mundo na tela, por um motivo muito simples. Está ali o Renato, está ali o Dani, né? Pronto, está todo mundo? Deixa eu vir para cá. Pronto, agora sim. Eu quero todo mundo na tela, porque eu quero me sentir importante que nem vocês, viu? Vocês fazem parte da história da música, e eu quero estar, nem que seja no cantinho, junto com vocês, tá bom? Tá bom. Portal Jota 100, maravilha. 24 horas com vocês. Foi o YouTube.